Olá inscritos e não inscritos, Mr. Black Sheep aqui novamente, dessa vez estou de volta aqui com o Mega Man, Mega Mano, Mega Maluco, Mega Lumaníaco, Mega qualquer coisa, e meu amigo está aqui do lado. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. É o Edu, não esse Edu, mas é o Edu, o nome dele é Eduardo, não é Benvenuti, é Siqueira, arrisco dizer, mas então, bom cambada, estou aqui de volta com o Mega Man X, porque me pediram sério, e aí meu amigo falou, faz com o Mega Man, eu fui em qual? Eu fui no Ursinho Carinhoso? Eu vou no Ursinho Carinhoso primeiro, de qualquer jeito, mas... Ursinho Carinhoso, tudo bem? Aí como eu comecei esse save com o X, eu ganho essa armadura dele para jogar, desde o começo. Armadura roubada. Armadura pesona pra caralho. E o X é... o X é o X, velho. O X é foda. Então eu vou fazer duas fases por episódio, na verdade eu vou passar a mesma fase duas vezes, só que uma vez com cada personagem. Entendeu? É isso. Então vamos lá. Vamos jogar negócio. O que você tem a dizer sobre o jogo, Eduardo? Ah, eu acho uma merda, cara. Tô ligado, ele não gosta de Mega Man X, entendeu? Eu tô xingando ele, que é tipo o jogo da minha infância. What the fuck, Mega Man X, velho. Mega... Lô Maníaco. Olha essa trilha sonora. Que trilha sonora sim. Puta! Cheguei em casa, vou jogar Storm 2. Dead Space. É o Storm 2 que eu tô... que tá emprestado dele há mil anos. Mas tudo bem os... É, provavelmente superior ao G.M.2. Todo mundo sabe que o Storm The American Generation, ao menos os fanboys do GG. É. Falam tudo em GG. Opa, o que que é isso? Minha opinião, não é a do Boss Blackpuff. Não, é minha também, né? Ué, é minha também. Eu nem... Mr. Blackpuff. Chique. Que argumento é inválido. Que bosta, eu tô tomando muito dano à toa. Nossa, você tá quase da baixa com o Nube. O Nube picada. Porra de medo. Olha, tá ligado? Aquele cara que nunca viu, você tá jogando xingando de nube que você todo. Porque você tá fazendo merda, tá ligado? Aham. Nossa. Eu tenho um monte de amigo tró desse vídeo. Eu tenho um amigo tró também. Não sou eu, mas... Caso vocês não tenham entendido. Sabe o Edo Ciccao Nerd? Vagabundo que fica trollando os comentários toda hora. Chamando o povo de negro por algum motivo. Nossa, esse cara é mó trouxa, né velho? Ele sempre trola esses comentários. Então é você. O quê? Nossa, consideração. Lógico que não, velho. Você vai se xingar nos comentários só pra não dizer que é você, velho. Hahahaha. Hahahaha. Imagina, senhor. Eu odeio trollzinho do YouTube. Se você é um troll do YouTube, eu quero que você faça uma rola grossa. Espera. Cara, não exagera nos palavrões. Tem gente menor que acompanha, tá ligado? Ah. Foda-se. Tipo, eu não... Eu não fico... Eu não forço o palavrão, entendeu? Eu evito falar, mas quando sai espontâneo eu falo. Foda-se. Ah, agora... Eu não forço o palavrão mesmo, porque eu sou um... Eu sou cruzão pra caralho. Você é um bosta. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Essa parte é meio difícil. Porque se eu encostar em um desses negócios com esse fim, eu morro. Você joga mais difícil. Esse trem foi espontâneo. Vai. Vai. Pelo menos eu peguei o heart tank ali, né? Peguei? Deixa eu ver. Porra, como é que vê? Ah, peguei. Pegou. Isso serve pra quando você tá com a vida cheia, e você pega uma quantidade de vida a mais em algum lugar que você não precisa, e encher aquele negócio. Aí dá pra você recarregar a vida durante o chefe, entendeu? Aham. Ou durante a fase mesmo. Essa parte é da hora. Esse trem vai te subir ou não? Ah, eu vou voar. Voar, voar, subir, subir. Brilho da caralho. Além do mais amargo fim, simplesmente sol, rock do bom. Você cargou o bagulho à toa. Você tá ligado que depois eu vou botar aquele maluco cantando na edição. Quem? O maluco de voar, voar, subir, subir. Não. Vou. Ok. O Biafra. Não para. O Biafra. O Biafra. Olha, aqui em cima. O Biafra. 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 Do Biafra. O exploring. E o Biafra. Letinha. O Biafra. V dinero. spouseos Mang 화� ride. Amn考 contrariador. anúncio no último vídeo e tal, e eu pensei, como eu quero continuar com essa área do Maze Effect, o problema é que o frame rate fica baixo pra caralho quando eu vou gravar o Maze Effect, mesmo que eu rode no mínimo, no máximo, não faz diferença, eu tenho que fazer umas gambiarra louca, eu tenho que usar o Game Booster, fechar o Explorer, fechar tudo pra conseguir gravar aquele negócio de um jeito que vocês consigam assistir sem ficar incomodado, e aí eu precisar de um PC melhor, eu não vou ficar pedindo PC pra ninguém, relaxa, eu tô tentando, eu vi o contrato da Curse, e é um negócio assim, se você tiver 5 mil inscritos, você entra pra Curse, de boa, sabe, tranquilão, se vocês quiserem ir lá tentar, caso o canal tenha 5 mil inscritos, e eu vou começar a divulgar um pouco, porque eu não divulgo meu canal, definitivamente, eu não divulgo nunca, filho da puta, vai, eu faço isso depois, você viu que os bichos dão respawn, velho? Ah, então, e aí cês ajudem a divulgar também, vai clicando aí no joinha, tá, não levem isso pro outro lado, pro lado disso, a pergadinha, é só pra ver se consigo fazer algum upgrade no meu PC pra rodar as coisas melhor, e não ficar aquele lag vagabundo enquanto grava, que irrita. E ó, o Mr. Black Cat é hipócrita e mercenário, só pensa em dinheiro. Inclusive eu tô pagando. Não dá joinha, ó, cê tem que fazer assim, cê tem que dar um joinha negativo nesse jogo. What a fuck é um joinha negativo? Tem que dar um dislike aí. Ah, beleza, a mãe dele tá ligando. Então, mas dá joinha, mostra pra todo mundo que cê puder. Que aí, dessa forma, eu vejo se eu consigo um PC melhor pra gravar as coisas direitinho pra vocês. Tem algumas coisas que eu queria muito gravar pra vocês, mas não dá pra ter o PC, simplesmente não consegue, cara. E o Eduardo foi a filha do telefone. Vem, desisto disso. Depois eu pego. Apesar, eu vi que nem é tão necessário aquilo ali, né? Na verdade, é necessário sim. Eu vou voltar lá. Caralho. Vamos, 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 vamos. Vamos. Tá, vou avançar direito. Vem aqui, pula aqui, pula pra lá. Vem aqui, pula ali, pula pra cá. Chegamos no boss. Lá tá bom. Já? Caralho. É o boss dessa fase, entendeu? É aqui. Eu vou cair. Porco do caralho. Boa zoeira. Chega aí mais perto, porque senão não vai sair só pra esse direito. Beleza. Fica esse boss, velho. É o ursinho carinhoso. What the fuck? What the fuck? New Vegas. New Vegas é foda. Eu não quero ouvir seus diálogos, malditos. É, beleza. As vezes os inscritos querem ver a história que eu quero. Foda-se os inscritos, eu não gosto dele mesmo, sou mercenário. Eu não gosto dele. Eu tô impróprica. Eu já terminei meu raciocínio sobre a parceria e sobre os cinco mil inscritos que eu precisaria pra isso. Só ajuda a divulgar, beleza? Ajuda o cara. O canal dele é uma bosta. Eu tô ligado que o meu canal é uma bosta. O cara é mó cuzão, né? Não, eu sei que o meu canal é uma bosta, mas... Nossa, que legal. Nossa, levou a dano. Que nudo é você. Agora olha que legal. Oh, não, não é. O que? É que nem o Nemesis, velho. Pra qualquer lado que você olha, o bicho sai de nó. Nossa, o Nemesis tem... Cucum, né, velho? Você olha pro horizonte e o bicho sai do horizonte. Ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. Você é mais forte, o Tobe ou o Nemesis? O Nemesis. Sem discussão. Não, é. O Tobe teleporta. Ele absorve as coisas. O Nemesis é muito mais legal. É verdade. O Tobe não tem nem padre. O Tobe não fala Star. O Tobe é um personagem sem padre. Eu tô bem inútil. O Tobe é o Toba. O Tobe é o Solo. Sim. O Tobe é o Toba. O Tobe só vai jogar Generations com o mestre de mim agora. Cala a boca, seu apelão. Eu nem apelo pra ver como é que você de mim. Eu uso ponto. Ele é feito pra apelar, velho. Como assim se eu não fizer isso? Eu uso ponto quando eu vou com ele. Nossa, da outra vez eu ganhei isso aqui de primeira, velho. Não creio. Você tá meio linda. Eu tô ligada. Eu acho que é mentira. Você ganhou quase tudo. Depois eu te mostro a gravação. É que eu não gostei muito dela. Aí eu exclui a versão. Meu Deus, eu tô cagada. 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 Cagada é a tua cueca. Lolololol. Tá, passei com X. Quanto tempo deu? 11 minutos. Dá tempo de passar outra vez com 0. O 0 é mais difícil. O 0 é mais da hora. Bem mais da hora. É, né? Tipo, ele tem aquela... É um sabre. Não. Eu quero assistir High School FDT. Para, seu pervertido. Não, eu não assisto pelo vídeo. Eu assisto porque é da hora. Eu vim queiro. Sério? Mano, a lei é muito gostosa. Pervertido. E o Hizashi não devia ter morrido. Takashi devia ter morrido no lugar do Hizashi. O Hizashi é tosco. Ele tem cabelo branco, tá ligado? É verdade. Tipo, você tirou. Tá, agora eu vou com o... O Eric, o Zero. Eu nunca sonho em jogar Dissidia. Hã? Eu nunca sonho em jogar Dissidia. Dissidia? Dissidia é foda. Meu amigo pode jogar, mas ele não joga. Ele tenta se ver. É, eu quero que não. Sei lá. Ele tem Birth By's, né? Tem. Já... Ele disse que tem que zerar com o Aqua, com a Terra e com o Vem pra ser zerado. Ah, minha campanha deve ter de uma hora, cara. Ô, louco, né, velho? É grande jogo. Sério? Ah, aí... Aí sim. Não subestime a Square. Mano, Metal Gear Piece Walker sucks, cara. Fala porra. É da hora. Piece Walker? É da hora, velho. Mano, a história é um glitch que você zerou aqui, velho. Olha, esse save eu comecei com o Zero. Obrigado por me cortar. Com o Zero. Não, só pra falar com os caras. Obrigado por me cortar, né? Vai embora, filha da foda. Ai, que caralho. Olha, como eu comecei esse save com o Zero, eu ganhei esse poder aqui que é meio lixo, ó. Pronto, é isso. Correio. Por que esse poder é meio lixo? Não serve pra nada. Ah, mano. Tirou um deno. Mas é muito baixo o dano e demora pra atirar. Ó, bicho vinho. Ó, bicho vinho. Recarrega, filha da... Ó, como isso aqui é bem... Ó, bicho vinho. Ó, bicho vinho. Ó, bicho vinho. Ó, bicho vinho. Aquele vídeo é foda, velho. Na moral. What the f² que bug que jogou ali. É, suicida. Tchê jogou a mão malspeita. Cala a boca. Joeira a cada um. Hater's gonna hate, tá bom? Hater's gonna... Eu sou hater, filha. Aí ó, acabou de admitir. Mentira, eu não tô. É quem me obriga a falar com os caras. Que risada escrota, velho, que eu vi agora. É, what the f�£3. Hater's gonna hate. Puta! Puta que pariu! Ah, que pariu! Não tem graça, você é uma noob, se eu estiver jogando eu queria passar. Você nunca jogou isso. Nossa, foi minha infância esse jogo, cala a voz. Você fica xingando esse jogo até o fim inteiro. Uh, eu não peguei o Energy Tank, pô zero. Eu não peguei, eu esqueci de pegar o Energy Tank. E agora? Que fudinho. Eu pego depois, em ó. Mas vocês sabem já a localização do Energy Tank por mim agora, né? Que eu peguei com o X. Quem joga esse jogo até hoje? Eu? Agora eu jogo, né? Os inscritos vão me xingar pra caralho. Vão muito. O Pedro vai xingar. O The Nintendo Maníaco, tá ligado? Mas eu quero que você tenha pedido pra tomar coisa. Ele que pediu pra eu fazer a série. Ajuda a divulgar essa porra, sério mesmo. Ajuda a divulgar essa merda. Pra todo mundo ver o livro e ver o filme. Tino, eu só preciso de 5 mil inscritos. Pô, você só precisa de 5 mil, eu tenho 23. Não, mas não demora. É que eu não divulgo, cara, o canal. Eu não divulgo mesmo. Mano, é que quando você divulgou no fórum da Warner... É, os caras me baniram por spam, tá ligado? Eu criei um tópico. Eu rápido, você sabe? Ah, não, é agora que pego o Energy Tank. É, eu tava confundindo, é agora. Maus é eu ter movido excessivamente por zero. É que eu me desconcentrei. Zoeira, porque eu sou ruim mesmo, de qualquer jeito. É, o fórum do Wall, que daí o Cadillac não pinta o negativismo do vídeo. É, tipo, eu postei um negócio lá no fórum do Wall. Não deu tempo. É, foi aquele vídeo com o TheNintendo Maníaco que eu postei lá. Foi um dos vídeos mais vistos no meu canal, tá ligado? Ah, do Mass Effect, né? É, uou! Like a missão impossível, né? Sim. Nossa, olha o que eu tiro, velho. Que prazer essa porra. Morreu, vagabundo. E aí, o que o cara disse, porra? Ah, sim. Ah, eu postei. Assim que eu coloquei o tópico, não deu cinco segundos. Já veio, já apareceu um negativo no vídeo. E o maluco colocou assim no tópico. Me ocupo negativando vídeos lixos como o seu. Tá ligado? O cara nem viu o vídeo. E aí, mano, esses caras são muito lixos, né? Ah, morreu. Tem gente divulgar num fórum de Naruto, velho. Mano, eu conheço um fórum de Naruto que eu fui banido, que eu tinha ganho o Sasuke, na moral mesmo. Tô louco, mano! Só que você pode... Ah, velho. Só que você pode divulgar lá, né? Ó, dá dica aí de onde divulgar que aí eu vou ver se eu consigo melhorar pra gravar o Mass Effect direito, pelo menos. Pelo menos o Mass Effect, tá ligado? Cara, é mó ricão reclamando. Ricão, caralho. Mó milionário. É, YouTube Money. YouTube Money. Naquele vídeo do fã. Eu recomendo que vocês virem o canal do fã Black Eyed, que eles ficaram fazendo propaganda. Tipo, não, ninguém conhece o canal do fã Black Eyed. Tá bom, o urso, o magado. Eu recomendo que vocês vão no canal do Nilo21 e dê um negativo no fã. Ô louco, velho, coitado dos caras. É, o Nilo é mó da hora. Mentira, ele é spammer no Naruto. Me revolta, tipo, mano. Spammer de Amaterasu. Vai aparecer aqui. Ó, lá que acabou. Ah, o bicho aparece de todo lado, mano. É, se eu ficar aqui, ele vai aparecer daqui, ó. Viu? Ah, você levou, você pulou na bagunça. É. Eu que apertei. Olha que da hora essa animação. Opa. Oh, like a West. West. Oh, Vavabum. Eu vou morrer de novo, mano? Não dá pra me carregar. Não acredito que eu vou morrer de novo. Será que eu tenho? Coisa cheia da... O Energy Tank tá vazio, tá ligado? Ah. Que bosta. Você vai morrer. Eu vou mesmo. No chefe, hein. Like a Josley. Like a Josleyzã. Se você morrer, eu vou dar tudo para mim? Eu vou dar tudo para você. Eu sei lá, velho. Tem uma vida só. Ah, vamos ver agora. Continue. Ah. Menos mal, né? Eu morro é assim, né? Se eu estivesse jogando. Se eu estivesse jogando... Esse aqui joga Resident Evil 3 no Easy Mode. Pode xingar. O quê? Nossa, mentira. Você joga no Hard. Mano, existe Easy Mode para ser jogado. É isso que eu falo. Se o Masked Min para ser usado, a King para ser usado, e o Easy Mode para ser usado, dá um jogo para a King. Ele era mó quimbeiro no MW3. A quimbeiro de USP, mano. O AshPay. Os caras reclamavam ainda quando eles usavam a USP. E o AshPay. Só que eu achava mó massa a USP, a Bingo. Os caras reclamavam. E tipo, a arma é mó fraca, velho. Ah, não era tão fraca. Isso era boa, velho. Mas sei lá. Mas não era PMD-9, então eu não podia chamar de atriba. Matei aí, ó. Fim, mano. Rapidão ainda. Aposto que você matou. Nossa, aposto que você parou o vídeo e ativou um cheat, ó. Prometi que eu não ia contar, mas... Que você ativou um cheat aí. Tira mais B. Esse foi o barulho da cabeça dele batendo na... Não, mentira. Mó, violenta. Claro, eu jogo videogame. Eu sou violento e psicopata, esqueceu. Você hipócrita não mereceu nada. Opa, caralho. Eu não vou mais te pagar, cês sabem, né? Não. Não, então é isso aí. Gente como a gente que come semente. Black and a Monarch, irmão. Por que isso? Gente que nem a gente que come semente. Então, é o seguinte. Se vocês gostaram desse vídeo, que provavelmente não vai acontecer, cês dão um joinha. Se vocês não gostaram, cês dão um negativo aí. Só que fala! Deixa o seu cunho nos comentários. Não, não. Fala nos comentários por que você não gostou. Sem xingar minha mãe ou minha bunda, por favor. Se eu promover esse canal no meu fórum UOL, pra ter vários negativos. Isso mesmo. Divulga pra onde cê puder, cara. Ajuda aí. Que aí, depois eu só conseguir comprar um PC melhor site. Diga não, se inscreva no canal do YouTube e tal, né? Que não tem vídeo. Que não tem vídeo nunca. Vai ter? Não, tem vídeo do Monarch lá. Que eu dei like? É, se dá like no vídeo do Monarch aparece lá. Eu não sou nem inscrito no canal do Monarch. É assim? Não sou. Eu sou só inscrito no Zangado, no Peixe. No Peixe. Peixe é o Guilherme Gamer. Faça e não tem cara de peixe. No Nilo e no Ronca Dormir. E no Mr. Black. Por que? Que é uma merda de um canal. Então vai fazer outra outra fase. Não, já deu 20 minutos. Ia ficar muito tempo. Então, beleza. É isso aí. Favorita também. Filha da puta. Que da Inês. É isso não, não. Não corei. Vai com a bosta. Tá. É, favorita aí. Favorite. Dê um like. A bosta. É descronto. É descronto. E se inscreve. Caso seja a sua primeira vez vendo um vídeo aqui. Que eu preciso do 5 mil pra gravar mais Efect direito. Porque tá me irritando jogar 12 FPS. É isso aí. Deixa eu falar tchau pros caras. Deixa eu falar tchau pros caras. Claro. Então eu falo tchau você primeiro. Valeu. Falo. É porque o nome dele é Eduardo. Então ele tem que fazer isso. Então é isso aí pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. De novo. De novo. De novo. De novo. Não. Não. Tchau Tinky Winky. Tchau. Tchau Gypsy. Tchau. Tchau Lala. Tchau. Tchau Pô. Tchau.